Garantir o bem-estar de bois, frangos e suínos que nos alimentam é uma exigência cada vez mais difundida em todo o mundo. Agora nós vamos mostrar uma experiência em Brasília que adota esse critério com as porcas prenhes. Além de melhorar o conforto na granja, esse manejo não perde o foco dos índices de produção. Há vida inteira dentro de gaiolas, sem espaço para uma viradinha, sem ter o que fuçar, só dá para deitar e levantar. Aqui mesmo elas são inseminadas e passam os 112 dias da gestação. Comendo, bebendo água, defecando e às vezes implicando com a vizinha. De tão grandes, algumas ficam com a pata para fora, ou o rabo. E várias desenvolvem escaras, essas feridas no corpo, porque passam muito tempo deitadas na mesma posição. A mudança só acontece próximo ao parto, para uma baia um pouco maior. Depois elas estão de volta às gaiolas. Confinar porcas durante a gestação foi a maneira encontrada por produtores no mundo inteiro para aumentar a produtividade das matrizes. Os porcos, por natureza, são animais sociais. Gostam de viver em grupo de seis a dez indivíduos. Formam hierarquia definida, com a eleição de quem manda, quem obedece. Se o grupo não estiver bem estabelecido, costuma ter briga. Por isso, separar com grades, aparentemente resolve o problema. Se comparada com a criação, onde os animais ficam soltos, a gaiola facilita o manejo. É mais simples, por exemplo, fazer o controle de cio e determinar a quantidade de alimento de cada uma. E por muito tempo, acreditou-se que movimentar-se provocava aborto. Mas pesquisas mostram que matrizes em condições de confinamento podem ter estresse crônico. E isso leva a problemas de comportamento, problemas fisiológicos e sanitários. Elas até produzem dentro do esperado, mas podem não estar tão bem assim. A veterinária Júlia Neves é mestra em comportamento e bem-estar animal do Instituto Federal de Brasília. Tivemos que parar nossa entrevista várias vezes por causa do alvoroço no galpão. Diante de animais tão agitados, perguntei qual a nota de bem-estar ela daria para essas porcas. Para o bem-estar animal, a gente avalia três questões principais. Uma é o comportamento natural desses animais. O que significa isso? A possibilidade dele expressar o seu comportamento natural. O suíno gosta de fuçar. O outro é a fisiologia desse animal. Quantos leitões estão me dando por leite gada, se esse animal está doente, se esse animal não está doente. E aí a gente vai observar aí pelos índices zootécnicos. Outra seria o quê? A psicologia do animal. A gente vai observar a qualidade de vida que esse animal está tendo no sistema de produção que a gente está escolhendo. Certo? Então, um animal frustrado, por exemplo, ele vai expressar alguns comportamentos anormais. O lamber da barra, que são comportamentos repetitivos durante muito tempo que esses animais vão fazendo. Por quê? Ele não tem nada para fazer aqui nesse sistema em gaiola. Só deita, levanta, bebe água e come. Então ele vai procurar outros meios de poder passar o seu tempo. E aí esses comportamentos anormais servem para diminuir o estresse deles. Então é o quê? O mascar no vácuo, ele vai ficar mastigando muito tempo sem ter nada para comer. O morder da barra, o enrolar da língua e bebendo água muito frequentemente. Não pense que esse é um caso de exceção ou de maus tratos. 99% das granjas de produção de porcos no Brasil são assim. Estamos na fazenda Miunça, que fica na zona rural de Brasília. Esta é uma produção conceituada, já tradicional no mercado, com 26 anos. Dois terços do plantel de 3.800 matrizes são criados em gaiolas da forma convencional. Mas uma reclamação que veio de dentro da casa de Rubens Valentini, o dono da fazenda, fez com que um novo método fosse testado há dois anos com parte das matrizes. É uma história um pouco antiga e começa com um certo desconforto familiar das minhas mulheres e filhas com relação às porcas presas o tempo todo. E confesso que eu também não me sentia tão confortável com a coisa. E mais recentemente, com a disponibilidade de equipamentos a preços competitivos, eu achei que seria a hora, porque também nós atenderíamos uma tendência de mercado que já existe em outros países e que fatalmente vai chegar no Brasil. Essa nova tendência se chama criação coletiva de porcas em gestação. A União Europeia aprovou uma lei que prevê a proibição das gaiolas a partir deste ano. Nos Estados Unidos, sete estados sancionaram leis semelhantes. Aqui no Brasil, não há legislação sobre o assunto. E a fazenda Miunça é pioneira nessa experiência. O sistema funciona assim. A baia coletiva é subdividida em várias baias menores, chamadas de baias de fuga. E no centro fica a máquina de alimentação automatizada. Aqui foram instalados nove comedouros automatizados. Uma máquina para cada 80 fêmeas. Esse é o segredo da criação coletiva. Não deixar que os animais tenham que disputar comida. As matrizes chegam aqui com 120 dias e precisam passar por um treinamento. Essa é a primeira fase do manejo de gestação coletiva. A vida dessas porcas vai mudar muito daqui pra frente. Até agora, elas estavam acostumadas a receber alimentação na forma tradicional. E daqui em diante, elas vão ter que descobrir que o alimento fica dentro de uma máquina, de forma automatizada. Por isso, elas vão passar três semanas aqui nessa baia convivendo com esse equipamento aqui, que recebeu o apelido de máquina tonta. É tonta porque nessa primeira etapa não tem nada automatizado. Como explica o gerente de produção, Marco Aurélio de Souza. A primeira semana a gente deixa toda a porta aberta pra ela passar ali dentro. E a segunda semana, meia porta aberta. E a terceira semana já toda fechada, igual ao sistema automatizado. E a comida fica ali dentro? A comida fica ali dentro. Mas esses três primeiros dias, elas não perdem peso? Elas não ficam sem comer? A fase inicial tem a adaptação entre elas e um sistema novo de alimentação. E o diferencial tá aí, no treinamento. A gente facilita pra que ela chegue até a alimentação. Quando vão para a baia coletiva, já aprenderam esse segredo. E agora sim o sistema é automático. Cada matriz recebe um chip na orelha. E os dados são passados para o computador. E aqui contém dados de dias de gestação, curva de alimentação, se ela é preenha ou é vazia. Todos os dados de rastreamento contém nesse controle de dados portátil. Daqui os dados vão para o computador central. As matrizes passam o tempo todo no galpão coletivo, soltas e tranquilas. Formam seus grupos naturalmente. Vão ficar assim até a hora do parto. Aí vão para gaiolas de parição, iguais ao do sistema convencional, a fim de evitar o esmagamento dos leitõezinhos. Nos cantos das baias de fuga, dormem. E dão aquela saidinha na hora de ir ao banheiro. Por isso, o lugar de dormir e descansar está sempre limpo. Deu fome? É só ir pra máquina. Cada porca pode passar o tempo que quiser lá dentro. Mas assim que a porção total de ração destinada a ela for consumida, o prato é recolhido. Aí ela sai e outra entra. A partir dos cálculos dos veterinários e nutricionistas, o programa define quanto cada uma pode comer. Quando o animal passa pelo sensor, o equipamento faz a leitura e a porção cai no pote. Se a porca sair antes de terminar a quantidade, a que tem direito no dia, pode voltar depois. O equipamento só vai liberar o que ficou faltando. O nutricionista da fazenda, Moacir Furtado, explica as vantagens desse sistema. Isso em termos nutricionais é melhor? Faz bem pro animal? Sim, faz bem, porque o animal ingerindo fracionadamente, além de não ter o estresse, se consegue uma digestão melhor, melhor aproveitamento do alimento. Essa diminuição de estresse reduz a incidência de gastrite, de úlcera, de problemas nessa ordem. A Sociedade Mundial de Proteção Animal, a WSPA Brasil, apoia esse manejo de gestação coletiva. A conversa com a gerente de animais de produção, Charly Ludck, também precisou ser interrompida algumas vezes. Mas não por causa da agitação, como no galpão das confinadas. Isso é incrível, né? Uma coisa, como elas são calminhas, elas deixam a gente passar a mão. Não se assustam. Não se assustam. Porque elas estão numa condição de bem-estar melhor, né? Uma condição boa. Porque ela está tranquila, porque ela está no grupo dela. Ela não sente ameaça. Só porque não incomoda, né? Só porque falou, né? O instinto de hierarquia continua firme. Mas como elas têm espaço, cada uma vai para um lado e a briga não passa de uma provocação. E se duas tiverem fome ao mesmo tempo, quem determina qual vai comer primeiro? É uma questão do animal. Ele define a hora que ele vai comer. O importante é a alimentação estar disponível. Então você consegue ter produtividade e bem-estar animal numa condição como essa, muito melhor. Porque você respeita o comportamento do animal. E ao mesmo tempo, o produtor tem índices de produtividade muito bons. E os animais não são tão estressados. A nova experiência está agradando a fazenda. A média de nascimentos no ano passado foi de 15 leitões por fêmea. Tanto no sistema convencional, quanto no coletivo. Mas os leitõezinhos da gestação coletiva nascem maiores. Em média, com 1,5 kg. No sistema tradicional, a média foi de 1,380 kg. Os números são comemorados pelo administrador Wilson da Silva. Nós estamos com a taxa de parto em 2002, na ECOB, de 94%. Então, de cada 100 fêmeas inseminadas, 94 está parindo. Isso também põe à terra aquela questão de, ah, baia coletiva gera aborto. Então, essa é a primeira situação comparada com o sistema convencional. Montar uma granja nova com gestação coletiva representa um aumento entre 9% e 12% no custo de construção das instalações. Mas, segundo o veterinário Glauber Machado, que presta assessoria também para outras fazendas interessadas nesse manejo, o investimento vale a pena. Esse sistema de produção, quando a gente fala em bem-estar animal tecnificado, ele traz algumas oportunidades de melhoria de desempenho zootécnico. Ele permite que você adote algumas tecnologias, algumas precisões de manejo que, muitas vezes, no sistema tradicional a gente não consegue fazer. Outra vantagem é que a mão de obra diminui. No sistema de gestação tradicional, a lotação é de 210 matrizes por funcionário. E na gestação coletiva, mais que o dobro, 430 matrizes por pessoa. A fazenda diz que com a nova granja não houve desemprego, já que havia falta de mão de obra. O que aconteceu foi a qualificação desses trabalhadores, como o Marcos, que há 11 anos fazia a limpeza das baias e hoje é gerente de 50 outros funcionários. O bem-estar, ele é um estímulo a mais, porque tem um sistema automatizado, onde o funcionário vai mexer no computador. O sistema convencional, ele não chama, não tem isso como atrativo. Então, além do bem-estar dos animais, que é mais tranquilo, a tarefa dos dias são feitas com mais satisfação. Essa experiência chamou a atenção da Embrapa, que está fazendo pesquisas para passar a técnica para o maior número possível de produtores. O custo de produção no sistema de alojamento em bairros coletivos é mais alto somente na gestação. Na maternidade, creche e terminação, os custos são os mesmos. E quando nós vamos fazer um investimento em uma propriedade, nós temos que pensar que esse investimento é para a vida inteira. Você vai gastar uma vez 10% a mais na gestação, mas nesse sistema de alojamento com bairros coletivos, com o sistema de alimentação automática, você tem uma redução significativa na utilização da mão de obra. E, além disso, você tem um controle mais rigoroso do sistema de alimentação. E isso faz com que, ao longo da cadeia produtiva, ao longo da produção animal, esses custos desapareçam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto